Música Eu sempre fui um cara que gosto da informação, eu acho, eu acredito muito que falta informação no tênis brasileiro. Você vai numa livraria, tem pouca coisa de tênis, só tem biografia. Você vai, a gente tem muito pouca troca entre técnicos e próprios jogadores. Então, isso começou a me fazer mal, foi a hora que eu botei aquelas dicas no Facebook na época, coloquei um pouquinho. Vi que a galera, cada dica ia enlouquecendo, ia querendo, não, fala mais, conta mais, começaram a dar ideias. Até o dia que eu conversei com o Henrique Farinha, que é o editor do livro, que é o editor da Évora, e ele é pai de tenista, que os filhos dele jogavam. E ele me falou, olha, Fernando, você tem um livro aí, você tem a chance de fazer mais um livro. A gente já tinha falado sobre o segundo livro lá atrás. Eu falei, mas livro, dica, sabe aquela coisa de você não colher isso como um lado comercial, nunca olhei isso como uma possibilidade de livro. Eu olhava isso como informação. Foi quando ele me mostrou que você ter um livro desse porte é muito importante, porque você vai poder dar para a garotada, é a tua opinião. E aí surgiu, aí começamos a trabalhar em cima. Eu tinha 30, fui para 40, comecei a gravar mais vídeo, comecei a fazer e a gente tentou tocar todos os tipos de jogadores que a gente pode pegar. Eu acho que a dica é mais ou menos como o segundo médico. Eu não tenho a pretensão de falar o que está certo e o que está errado. Muitas das dicas vão criar um desconforto até no que o técnico fala com o jogador, do que o piador físico pode imaginar. Agora, a ideia da dica é mostrar a minha opinião. Por isso que não é uma coisa que faça o que o Fernando está falando. E sim, escute o que ele está falando, dá uma digerida nisso, converse com o teu técnico, converse com o teu professor, entenda aonde ele quer chegar e a partir daí, jogue tênis. A ideia realmente é ser uma segunda opinião. A ideia é mostrar a minha opinião a respeito de tênis. Eu acho que não existe uma maneira, eu tento deixar isso bem claro no tênis. Não existe uma maneira, não uma receita de bolo, que se você botar 100 gramas de fermento, 2 kg de farinha, 1 litro de água, você faz um bolo. Não, você vai lá e faz da sua maneira. Mas é legal você ter informação. E é isso que eu estou tentando passar com o livro. Muita informação. Quanto mais informação. E aí tem informação de tudo quanto é lado. Desde porque jogar tênis, principalmente do lado mental, que eu adoro. Eu sou apaixonado pelo lado mental do jogo. Era o que eu jogava, o lado estratégico do jogo. Por isso que eu acho que pode ajudar o cara que está começando a jogar, a mulher que está pensando em tomar sua primeira aula, até o garotão que está em uma transição aí, está meio perdidão. E às vezes tem algumas dúvidas de coisas que acontecem com ele. A minha visão sobre o tênis é muito mais macro. Às vezes as pessoas ficam achando que eu dou porrada, que eu sou pessimista em algumas coisas. Eu não consigo olhar e me alegrar apenas com uma grande vitória do Thiago. A gente mora num país gigantesco. Eu tenho um monte de gente que joga tênis. A gente teria que estar fomentando um Thiago Monteiro toda semana. É óbvio que ganhar de um Songai, ganhar de um Almagro é duríssimo. Mas toda semana a gente teria que ter uma alegria com o tênis. E a gente não tem. São muito casos esporádicos. E isso, para mim, é totalmente demonstrado pela falta de gestão. Aí vai o Fernando criticar. Eu critico porque o esporte brasileiro não tem gestão. O esporte brasileiro é colocado. Vamos lá, vai dar certo isso aí. Bota a pressão no garoto. Agora, eu tenho sobrinhos que jogam tênis juvenil e começo de profissional. Eu converso com todos os pais de tenistas. Eu tenho essa coisa do livro, da dica, principalmente, me aproximar muito do pai do tenista. Então, eu consigo entender qual é o tendão de Aquiles do tênis brasileiro. O tendão de Aquiles do tênis brasileiro é que ninguém tem dinheiro para jogar o garoto para um circuito durante 30 semanas, ou 20 semanas, como tem. Ou aguentar 3, 4, 5 anos na transição para jogar profissional. E a gente precisa fazer alguma coisa nisso. Oh, I can never replace my love for you Oh, I... Bye, 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 bye. E aí